Olá pessoal seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal então pessoal eu tô aqui no trabalho rachando madeira hoje sabe galera desde onde que eu tô aqui achando madeira e o vizinho aqui do lado pessoal tá construindo ali ó ali atrás de mim galera não sei se tá dando para vocês ver ele pediu para mim tirar aqui para ele umas peças né para botar uns cabos sabe pessoal nem eu sei o nome dessas peças porque eu não sou acostumado a rachar madeira para passar pessoal muitas pessoas às vezes me perguntam se eu sei tirar tábua se você tirar virga gente eu nunca tirei virga sabe porquê a minha vida inteira foi cortar derrubar e traçar madeira fazer destoca isso é minha cara agora rachar madeira pessoal eu nunca fazer prancha essas coisas virga eu nunca fiz inclusive aqui também tem uma obra de lado aqui pessoal me pediram algumas também então galera vou mostrar aqui para vocês eu tirei essa vida e vou mostrar aqui para vocês quem vai aprovar aí é vocês tá bom galera se ficou bom se ficou ruim você acha que eu devo melhorar mais né claro com certeza vou ter que melhorar bastante nessa parte mas tudo tem sua primeira vez então galera comenta lá se vocês gostou e vamos lá então galera aqui as madeiras que eu tô rachando né para para poder levar para a piçaria cerâmica né tirei com essa serrona aqui pessoal com o sabão aqui ó e aqui galera a madeira que eu abri a madeira madeira tá torta galera ó era uma tora o pé torto vocês podem ver que ela é torta né então tive uma dificuldade para fazer né se a pessoa fez pela primeira vez então eu consegui aproveitar só isso aqui galera eu tirei esses pranchão aqui ó tá vendo que a casca dela eu vou mostrar aqui para vocês galera vocês que vai aprovar e esse negócio aí galera vocês aí que tira madeira aí sabe que desdobra madeira aí né se vocês falar que ficou bom eu fico contente se você falar que ficou ruim também não tem nenhum problema não vou ficar bravo tá galera sabe que ela tá com dois com dois metros e 2220 porque essa madeira aqui foi tirada para fazer estaca né galera então aqui ó vou mostrar aqui para vocês aqui eu coloquei aqui meus amigos ó com dois e e meio né com dois e meio mas cada que o problema é que a madeira muito torta a corrente minha também então um pouco gasta depois eu mostro pouquinho da minha corrente pessoal para vocês ó tá um pouco gasta bem velha um pouco não bem velha galera então no meu ponto de vista galera foi melhorzinho que saiu foi essa aqui galera ó essa aqui essa aqui também saiu mais ou menos essa duas aqui saiu um pouco menos de dois e meio acho que elas são dois mais ou menos essas duas aqui ó essa aqui também só um pouco mais mais grossa né por causa que a corrente muito velha e eu também né galera eu nunca eu nunca tirei né olha aqui tá vendo aí galera ó essas vegas para mim só legal não galera ó tá vendo não sou muito bom não porque eu nunca tirei acho que saiu um pouco despedaçada meus amigos olha aqui ó se eu vir aqui para vocês olha galera eu não sei eu fosse na minha casa eu coloco galera o mesmo tempo escura mas quando o cliente pede né geralmente a gente tem que fazer um negócio bem caprichado então eu já falo para as pessoas olha eu não sei tirar se quiser eu tiro mas não ó não sei se vai fazer isso é 600 por cento se eu vir aqui pessoal para vocês aqui galera não acho que não são muito bom não gente pelo amor amor de de Deus mas é que eu falo a gente cada um tem sua profissão né não é porque o cara é serrador aqui ó tá vendo aí galera então gente ó espalhar ele aqui ó acho que essa viga tá um pouco muito fina aí ó e aí ó e aí galera que eu soltar um pouco soltar um pouco é pegando então galera tá aí ó acho que não saiu muito bom não eu acredito que da próxima vai sair melhor né é uma corrente mais nova uma madeira mais alinhada né porque essa água aqui era bem torta mas acho que saiu um pouco fina para viga né gente ó e eu acho que tá um pouco não prestou não gente né eu acho né galera eu vou trazer a pessoa aqui para ver se ele vai querer sabe aí aqui ó tá vendo pessoal é isso aí pessoal comenta aí o que vocês achou do trabalho aqui e foi a primeira vez que eu mexi com isso aqui galera é isso aí comenta aí tá bom valeu galera E aí